Mais um vídeo no canal e eu estou procurando mais um vídeo aqui para vocês e vamos coletar areia Que no último episódio eu estava cavando, porque eu estou com essas coisas ainda no episódio Deixa eu colocar tudo aqui no inventário Não, não, eu perdi um cavão no cavão Então gente, vamos lá na pá E eu estava chupando minha mente no episódio A minha garganta, ela está meio ruim ainda E hoje eu estou editando meus vídeos que eu estou muito ansioso para fazer aí da escola e eu estou falando muito rápido Porque vocês não vão entender nada, porque eu falo muito rápido Então está aqui os carvões Vou colocar mais dois Mais duas dúvidas E a Adem vai me matar em fora É Adem, mas não estou nem Vou pegar a minha espada diamante, eu quero ver ela me trincar Cadê você? Cadê você? Vem 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 Estou esperando para dar bote Vou pegar a minha espada diamante Vou pegar aqui minha pá Tá cansado, barulho Matei, de boa Espada diamante Espada diamante Você mata tudo de boa Eu vou ficar fechando aqui gente, é porque Vocês já viram, dá muito com o bicho Para mais manhã Está me enchendo o saco Eu vou matar todos os maniquetes Vamos agora para derreter Vídeo, vídeo Só que eu vou ter que derreter muitos vídeos Porque eu quero fazer a tela Eu não quero fazer esse quadradão Deu certinho Só um que vai ficar com mais Então gente, vamos ir Lá no, como fala? Pegar mais Sai até com a espada Eu vi um bagulho de ar Que mega deu de esposa 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 Vem, me tocar Vem, me tocar Vem, tô ferindo Eu com uma espada diamante Tem um dia mais Faz um dia Minha noite Deve pra deixar comigo Mas eu vou precisar de mais Mas eu vou precisar de mais Olha o tanto Eu tô graçando Minha pá quase toda Tô fazendo isso aqui Pronto, ó, já deu bastante Aí colgassei Tão desnecessário Vamos até lá Ó, eu tô Começou a deixar aberto Essas coisas também Ó, eu tô muito forte Vou recuperar Deixa eu Colocar mais aqui Eita Colocar bastante Que já acaba rapidão Tem dezesseis Tem dezesseis Colocar um monte Agora vou colocar tudo no resto Aqui, pronto Agora deixa derreter Eu acho que já tava tanto bom Já deu Já deu demais Deixa eu esquentar o resto aí Já deu bastante Já deu pra caraca Vou fazer Pegar um potinho Vou fazer um potinho Não tem três vidros Quatro vidros Agora mais esse De Sessenta e quatro vidros Muitos vidros Muitos vidros Não, já tem que Não tem que entrar Vamos fazer Vai ficar de manhã Né, gente Vamos Vamo Vamo Aqui Rapidão Óbvio Ai Pra ficar de manhã Agora Agora isso tudo Vai ser de vidro E eu provo de vidro quadrado Não sei se tem como Colocar ainda vidro quadrado Eu não lembro Porque eu jogo Maniclar desde os Três anos Verdade Ah, errei mesmo Também aí tem muito Hum, tô cagando pra isso O que fazer? Tá feito Vou colocar daqui pra cá Nossa, pensei que já tinha quebrado Tá tudo pra aqui Coloca esse E esse aqui Agora Vamo Colocar Ah, vou colocar aqui Por que é da hora Yes Agora vai ficar top Uma janelinha aqui Vou só aqui Vou pegar aqui É, eu fiz muito, gente Agora nós vamos fazer o quadrado Não tem como fazer mais quadrado não, gente Fazer esse bloco aqui Que sobrou Fazer esse bloco aqui De anito Sem dúvida Tá Ah, cai aqui É, daqui eu vou fazer assim Pra fazer Toda hora Pronto Agora eu vou e coloco aqui 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 Pra montar Aqui Aqui Montei Gostei 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 É, fiz aquilo ali só pra gastar mesmo E agora Gostei 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 O que eu vou fazer então Deixa eu pensar Ah, gente É só isso mesmo Então Agora eu faço a cerquinha Vou ficar da hora lá naquele lugar nosso Fazer uma cerquinha Ah, vou vir por aqui Não vou ficar abrindo Ah, eu tô ficando com raiva Aquele buraco Esse vidro aqui Não sei o que eu faço com ele Agora você não me pega Uh Olê Uh Agora eu tô o rei do parkour Vai ser de vidro Vai ser de estiloso aqui Vai ser Vai ser de vidro Vou colocar aqui Vou ter mais Tem a vidro Não Não Não, é perro Vou colocar mais aqui Daqui 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 E Mais um aqui Mais um aqui Mais um aqui Outro aqui Imagina Imagina na vida real Que isso daqui Porto subito Como é que eu morro? Se eu cair lá Ê Sobrou 17 vidas ainda Daqui 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 Ae Ficou da hora Ficou da hora Ficou da hora Mas vou fazer de boa Assim Vou quebrar mais esse vidro aqui Pronto Acabei escondido É certinho Eu vou fazer Tipo assim Aqui Eu vou colocar aqui Aqui Onde vem a minha passagem Fazendo Aqui Eu tô pensando em abrir aqui Eu vou abrir aqui Vou fechar aqui Faço assim Deixo ela assim Coloca assim Estiloso Estiloso Esse lugar aqui Tá perdido E aqui Vira o gelo Então eu espero Ter gostado Esse vídeo Esse é o meu último vídeo Eu tô muito cansado Eu tô muito cansado Gente De postar vídeo Então eu espero Ter gostado E falou Falou Falou